Por que o número de brasileiros com diabetes não para de aumentar? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou explicar pra você por que isso está acontecendo. Fala, galera! Beleza? É o seguinte, ó. Você já reparou que o número de pessoas que estão desenvolvendo diabetes tipo 2 no Brasil está aumentando? E isso é fato, porque você está vendo isso acontecer no próprio círculo de amizades. E a pergunta é, por que isso acontece? Cara, é a combinação de vários fatores e neste vídeo eu vou trazer clareza pra você entender por que o número de diabetes está aumentando no Brasil. Mas antes disso, se você não está inscrito aqui no canal do Viajando pela Fisiologia, por favor, faça a sua inscrição, é 100% gratuito, você não vai pagar nada. E você que já está inscrito no canal, bora, vamos estudar comigo. Bom, vamos lá. Esse dia eu estava vasculhando lá a internet, né? E aí veio uma reportagem pra mim que eu vou colocar agora pra você ver sobre o aumento do número de casos de diabetes no Brasil. Então dá uma olhadinha aí na reportagem rapidinho. Então o que você viu com essa reportagem? Que a pandemia aumentou o número de brasileiros com diabetes e que o número de brasileiros com diabetes que estão morrendo por consequências da doença está aumentando de forma exponencial. E a grande pergunta é a seguinte, por que isso está acontecendo? Por que é importante você entender isso? E por que é importante o profissional de educação física estar inteirado nesse assunto? Então vamos lá. Quando a gente fala em diabetes tipo 2, diabetes tipo 2 é uma doença endócrino-metabólica caracterizada por uma dificuldade dos tecidos periféricos de responder ao hormônio insulina de forma adequada. Consequentemente, se os tecidos periféricos, como por exemplo os músculos periféricos eles estão menos sensíveis à ação do hormônio insulina então obviamente que esses músculos eles vão regular menos a glicemia porque lembra, o músculo ou os músculos esqueléticos eles são responsáveis por até 80% da organização da glicemia. Conclusão da história, se o músculo tem dificuldade de captar a glicose do sangue para organizar a glicemia, a glicose vai ficar mais tempo no sangue e aí o nível de glicose no sangue tende a aumentar. E se esse processo permanecer ao longo do tempo pode levar ao desenvolvimento do famoso diabetes tipo 2. Mas por que isso acontece? Primeira coisa, eu preciso que você entenda que isso não vai acontecer apenas por causa de um fator mas pela combinação de vários fatores. e nesse vídeo eu quero te mostrar quatro fatores. Então vamos lá. Olhando aqui o quadro negro do Viajando pela Fisiologia presta atenção numa coisa. Existem aqui pelo menos quatro fatores que são extremamente fortes para desenvolver o diabetes tipo 2. E tem um fator que ele não é tão forte assim mas ele contribui bastante também. Então vamos lá. Primeiro fator é o seguinte se o músculo esquelético, né? Que é o tecido que a gente mais tem no corpo é o maior responsável pelo consumo e armazenamento de glicose portanto pela organização da glicemia Então se eu perder massa muscular a capacidade desse músculo de captar glicose do sangue de consumir glicose e também de armazenar essa glicose na forma de glicogênio também é diminuída. Então qualquer situação que leve a perda progressiva de massa muscular está associado ao aumento do risco de desenvolver diabetes. Então quais seriam aqui os fatores associados à diminuição da massa muscular? Primeiro, envelhecimento. Conforme a gente, envelhecimento, eu não estou falando da sua avó apenas eu estou falando de você. O ano passado você tinha um ano a menos do que você tem hoje. Então se eu vou envelhecendo é natural ao longo dos anos eu começar a perder massa muscular principalmente se você tem mais de 35, 40 anos. Então envelhecimento é um fator que contribui com a diminuição da massa muscular, beleza? Qual que seria outro fator? A pessoa não fazer treinamento de força muscular. Porque o treinamento de força muscular é um modelo de treinamento que não serve apenas para aumentar a força e potência mas principalmente aumentar a quantidade de massa muscular principalmente as fibras anaeróbicas do tipo 2A e 2B que são as fibras que mais têm capacidade de consumir essa glicose. Então a pessoa não treina ou se a pessoa até treina no entanto não envolve treinamento de força para o aumento de massa muscular isso também é um fator importante. Terceiro fator ligado à massa muscular é o seguinte, cara, a pessoa tem alguma doença pré-instalada. Então, por exemplo, a pessoa pode ter fibromialgia a pessoa pode ter, por exemplo, artrose, artrite são doenças que obrigatoriamente levam a maior dificuldade de execução de movimentos e portanto se leva a dificuldade de execução de movimentos a pessoa vai fazer menos movimento se a pessoa vai fazer menos movimento obviamente que isso vai levar ao aumento da massa muscular. quarto fator muitas pessoas por causa da pandemia passaram a trabalhar dentro de casa então isso aumenta o tempo sentado da pessoa ao longo das 24 horas do dia então o que a gente chama de comportamento sedentário tempo sentado e o tempo sentado é um fator, cara, que é fenomenal porque ele realmente impacta muito a massa muscular, beleza? vamos lá, segundo fator aumento da adiposidade então se você engordar, se você ganhar peso de gordura principalmente na região abdominal isso está ligado, isso está ligado a uma inflamação no tecido adiposo abdominal e essa inflamação vai liberar no sangue aquilo que nós chamamos de adipocinas pro-inflamatórias que são substâncias proteicas similares a hormônios que vão agir no cérebro, no músculo e no fígado e vão inibir a sinalização da insulina principalmente no músculo e aí o músculo vai ficar mais lento pra captar insulina então se as pessoas engordarem isso deve acontecer e durante a pandemia o Brasil foi o país do mundo onde a população mais ganhou peso cara, é só você olhar na tua roda de amigos na tua família você percebe que as pessoas estão mais gordinhas então engordou, leva a resposta inflamatória levando a resposta inflamatória vai levar a resistência à insulina levando a resistência à insulina vai desenvolver diabetes tipo 2 se você quiser entender um pouquinho mais dos detalhes bioquímicos dessa relação entre aumentar a adiposidade e desenvolver diabetes eu vou deixar um card aqui pra você assistir um outro vídeo onde eu explico detalhadamente essa relação beleza? legal agora você sabe né uma pessoa que pesa 100 quilos é sedentária a pessoa não faz exercício a pessoa tá envelhecendo e a pessoa perde massa muscular se ela simplesmente perder massa muscular por perder massa muscular na relatividade ganhou peso então perceba que muitas vezes esse ter mais gordura não é de fato a pessoa engordar mas é porque a pessoa diminui massa muscular beleza? vamos lá terceiro fator cara, não se envolver em programa de exercício a gente sabe que quando você faz exercício você dá um estímulo fisiológico pra esse músculo captar glicose independente da insulina o músculo tem um mecanismo paralelo de captação de glicose que não depende da sinalização da insulina mas depende do que? da contração muscular então quando o cara corre, eu ativo esse mecanismo quando o cara salta, eu ativo esse mecanismo quando o cara pedala, eu ativo esse mecanismo quando o cara nada, eu ativo esse mecanismo quando esse cara faz exercício com o peso do corpo, eu ativo esse mecanismo quando o cara levanta peso, eu ativo esse mecanismo esse é o Nico, cachorro da família ele faz parte da família e não vou cortar isso porque ele é da família então, quando você tem contração muscular no importo tipo, modelo, nome do treino o que que acontece? eu ativo o mecanismo de captação de glicose e eu melhoro isso qual que é o problema? é quando as pessoas não treinam e muitas pessoas aumentaram o nível de sedentarismo por conta de tudo que aconteceu na pandemia beleza? vamos lá quarto fator é o aumento da ingestão calórica as pessoas estão comendo mais alimentos processados porções cada vez maiores e principalmente alimentos que tem uma alta densidade calórica sabe o que é a densidade calórica? é o peso de alimento em relação à quantidade calórica do alimento e isso é o fator que determina o quanto de insulina será liberado para controlar essa glicemia então, se eu estou adquirindo alimentos que são muito calóricos e tem pouco peso você vai estar tendo uma grande densidade nutricional portanto, você vai estar tendo maior resposta da insulina e isso ao longo do tempo pode levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 quando combinado com isso aqui beleza? e por último mas não menos importante a qualidade do sono hoje a gente sabe que pessoas que dormem menos de 7 horas por noite são pessoas que em geral vão sentir mais fome ao longo do dia e sentindo mais fome ao longo do dia vão comer mais e se comendo mais em geral são alimentos com alta ingestão calórica porque ninguém com fome vai falar assim ah, eu quero comer uma cenoura ah, e tem o brócolis aí não, quando você está com fome você quer comer o que? cara, um hambúrguer uma esfirra uma pizza uma lasanha um churrasco por quê? porque você está com muita fome então é natural as pessoas aumentarem a ingestão calórica e aí no contexto isso tudo leva a diabetes então por que as pessoas estão ficando diabéticas? por conta desse ciclo aqui e por que isso é importante para você que é profissional de educação física? porque presta atenção os diabéticos vão chegar até você não importa onde você está não importa o tamanho da tua cidade não importa o teu estado não importa onde você trabalha os diabéticos vão chegar até você na academia no estúdio no parque no personal no centro da terceira idade e vão falar assim para você eu vim aqui treinar eu quero emagrecer eu quero hipertrofiar eu quero ficar bonitinho eu quero ficar bonitinha mas eu tenho diabetes tipo 2 eu tomo remédio e você precisa saber disso então sabe o que isso significa? oportunidade de trabalho para você tem estudos no Brasil que mostram de cada 10 profissionais formados em educação física apenas 3 sabem prescrever treino adequado para indivíduos diabéticos que de cada 3 profissionais de educação física só 3 sabem os cuidados que tem que tomar pré-treino pós-treino ou até durante o treinamento inclusive para você não ficar nessa estatística eu estou deixando um outro card aqui que é um vídeo que eu fiz sobre os cuidados que você tem que ter para treinar o indivíduo com diabetes beleza? mas o fato é o seguinte se vai ter maior demanda de trabalho para você você também precisa aprender mais sobre diabetes sobre como o exercício ajuda a regular essa doença sobre como prescrever o exercício e sobre como motivar esse cliente isso tudo eu te explico com mais calma e de forma detalhada no curso Masterclass Exercício e Doença Crônica que é um curso onde eu te ensino a prescrever exercício para as 15 doenças que mais crescem no Brasil e entre elas diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1 esse curso cara é fenomenal esse curso vem com 6 planilhas que você vai fazer download são suas para sempre vem com 7 ebooks são seus para sempre e o acesso ao conteúdo do videoaula 3 anos acesso ilimitado para você então tem um link especial aqui no vídeo para você clicar conhecer esse curso e tem um desconto mega ultra especial exclusivo só para você que é do YouTube beleza? então clica lá e conheça o curso Masterclass porque lembre-se não importa aonde você está não importa o tamanho da tua cidade não importa onde você trabalha as pessoas não apenas com diabetes mas com outras doenças vão chegar até você beleza? gostou do vídeo? curte aí compartilhe comente cara para você não custa nada curtir e compartilhar para mim é muito importante eu quero chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano está ultra mega difícil cara me ajuda pelo amor de Deus porque aí eu vou produzir cada vez vídeos melhores para ajudar você a ser referência na educação fica na sua região beleza? grande beijo tamo junto e até mais tchau tchau